Na aula de hoje, elas vão nos ensinar a subir e a descer, hein? Pumala, a conta é a seguinte, duas pra mim e uma pra você. Oi, Brasil, mas essa conta não tá errada, não? Nossa, que delícia! É matemático para mexer, que essa malandra mexe muito com você. É automático e não para, não. Entra na cabeça e não quer sair mais, não. Ei, mas moço não tem dó. É impossível não lançar esse forró. Ela representa, ela tira vantagem. Vamos resolver a conta dessa puleiragem. Mas moço não tem dó. É impossível não lançar esse forró. Ela representa, ela tira vantagem. Vamos resolver... A conta dessa puleiragem é... Quando ela sobe mais, quando ela desce menos, isso de dividir jamais, esse problema tá rendendo. Quando ela sobe mais, quando ela desce menos, isso de dividir jamais, esse problema tá rendendo. É matemático para mexer, que essa malandra mexe muito com você. É automático e não para, não. Entra na cabeça e não quer sair mais, não. Ei, mas moço não tem dó. É impossível não lançar esse forró. Ela representa, ela tira vantagem. Vamos resolver a conta dessa puleiragem. Mas moço não tem dó. É impossível não lançar esse forró. Ela representa, ela tira vantagem. Vamos resolver... A conta dessa puleiragem. Quando ela sobe mais, quando ela desce menos, isso de dividir jamais, esse problema tá rendendo. Quando ela sobe mais, quando ela desce menos, isso de dividir jamais, esse problema tá rendendo. É matemática, pai.